Esporte MS.com.br Futebol é aqui na R.W.R. Rádio Web Regional Falta lá pela direita, bola lá na pequena área do Blackford Subiu, goleirão raia pra fazer, o cara já saiu jogando aqui pela direita Tenta sair com o Jason, o Jason colocou no ponto futuro, na frente O Altex pode ser pro gol Gol No Blackford O Altex No copo, subiu, falta a perna direita, do Suan, segurando o pego na pequena área Esticou pro Jason, na direita, Jason no ponto futuro Saiu do meio das águas, o Altex Na linha da grande área, pé direito Bola no canto esquerdo do goleiro Mulder Sozinho saiu na frente do gol Tá lá dentro Aos dez do primeiro tempo Blackford faz um a zero Empata o jogo do agregado Tá um a um Tá lá dentro O Altex é o nome dele, ô João Gabriel Uma posição, reposição rápida do Raia Na direita para o Jason, que encontrou entrando no meio da defesa do Swansea O Watkins, que chutou na saída do goleiro e foi para o abraço Bradford, o Swansea e zero Tenta sair o Blackford lá pela esquerda Vai jogando, o Altex dominou Já chamou lá da esquerda aí do seu companheiro Tenta tocar figurinhas, tem que bem amar O seu lado é com ele Vai tocando, Blackford lá na grande área Passando pro gol Gol do Blackford Emílio do Marcundes Na bola que veio da esquerda dele na pequena área Cabeçou pungo, o goleiro nem viu ela passar Ele testou, chulape nela O Bama cruzou Na marca da calma E ele chulape nela lá dentro Aos 13 minutos Amplia o marcador O Blackford 2x0 em cima do Swansea Jogadores do Swansea pede calma Agora neste placar tá 2x1 no agregado 2x1 no agregado O Blackford tá passando pra final do Playoff do Campo de Off Inglês Tá lá dentro o Emiliano Marcundes É o nome dele, João Gabriel Bolho Quem encontrou o Marcundes livre Como você disse na meia esquerda Foi o Berrama Cruzou e encontrou o Marcundes Sem nenhuma marcação Livre na grande área Que cabeceou fácil Mais um gol Blackford 2 Swansea 0 Futebol é aqui Na RWR Rádio Web Regional Fernando Black Sempre no caminho da emoção Agora o Swansea ataca da esquerda Pra direita do seu rádio E o Blackford da direita pra esquerda Ataca E vem o Blackford Com esse Berrama Que é liso Bola com o Altix da esquerda Tentou tabelar com ele Ixi, a bola muito forte Sai jogando O Jensen pegou aqui na esquerda E esticou lá na linha de fundo Pra ele O Henrique cruzou Da pequena área Pro gol 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 No Blackford Em Belmo 19 O Henrique cruzou aqui da esquerda Da pequena área Encontrou em Belmo Lá na pequena área E o Em Belmo Ele Ele De esquerda De prima Mal deixou a bola cair Estufou a rede de Mulder Marquando o terceiro gol Do Blackford Que precisava de dois Agora tem três a zero No placar Três a zero No placar O Blackford Fica mais perto da vaga E o técnico do Suense O Steve Cooper Faz uma cara de maracujá Logo a um e trinta Do segundo tempo Tá lá dentro Em Belmo O nome dele Jogo Gabriel Jogadaça do camisa oito Jensen na meia esquerda Que encontrou três Henrique Passando livre Que cruzou na área Encontrou o Em Belmo Junto com o Roberts No trava-trava Dentro da área Levou a melhor Em Belmo Que empurrou Para o fundo das redes Bread for três Suan seis zero Nespotms.com.br O Raio não O Muder Ele bateu um tiro de meta Igual batia o goleiro Do colégio militar Bola para o Blackford Aqui para o Wayne Na esquerda Campo de ataque É Foi embora O Emiliano Marcondes E quem mais João Gabriel Tô só esperando a confirmação Já passo os números Certinho para você Informação Pois não Marquinhos anuncia A abertura de restaurantes No final de semana Olha o gol Pode ser Pro gol Gol Do Swans Blister Aos 32 do segundo O tempo diminui Para o Swans No papo do Wayne Aqui pela direita Ele colocou no meio O zagueiro falhou Tem conta de calcanhar E ele na meia Luta grande De pé esquerdo Colocou para o sobregoleiro O sobregoleiro Raia O de cobertura De lençol De chapéuzinho Como você queira Tá lá agora O Swans Se diminui Tem três Blackford O Swans Tá lá dentro Blister É o nome dele Olha a falha Do Jenson Na frente Da área Foi bizarro Ele foi tentar Um calcanhar E o calcanhar Falhou A bola Sobou para a Brunstein Que só encobriu o goleiro A bola no fundo Das redes Brandford Três Swans Um Futebol é aqui Na RWR Rádio Web Regional героia Como você que 86 vezes Não Suk A bola no fundo A bola no fundo Que só encobriu o goleiro É exatamente A bola no fundo O jó